Teixeirinha Pra uma alma sofredora A doutora da receita Também quer a minha bênção És uma moça perfeita Isso tudo eu também faço Da esquerda pra direita Da esquerda pra direita Queres fazer o que eu faço Tiro o sangue e examino Dou injeção no teu braço Tu te encosta ou te endireita Ou eu te acerto com o passo Ou tu me acerta o compasso Eu sou doutor diplomado Opero sem fazer sangue Depois deixo costurado Mando chamar os parentes E dou o vivente curado E dou o vivente curado Meu trabalho é mais perfeito Coração do lado esquerdo Mudo pro lado direito Não saio do consultório Sem deixar o serviço feito Sem deixar o serviço feito Opero com mais aceio Arranco teu coração E costuro ele no meio Mais espaço pra bater Na hora do tempo feio Na hora do tempo feio Minha faca também corta Removo teu rim esquerdo Costuro na veia horta Puxo teu maxilar Vai falar com a língua torta Vou falar com a língua torta A doutora é muito prosa Vou fazer no teu nariz Uma operação milindrosa Deixo só uma narina Pra te ouvir falar fanhosa Pra me ouvir falar fanhosa Curo com penicilina Eu sou doutora também E a mim tu não examina Sei que tu entende muito É de posto de gasolina E posto de gasolina Não senhor eu sou doutor Desamino com jeitinho Dou remédio e curo a dor Depois tu conta pras outras Que o doutorzinho é um amor Que o doutorzinho é um amor Entendo tua intenção Formiga no açucareiro Quer roer meu coração Vai tomar umas vitaminas Pra ver se aguenta o tirão Pra ver se aguenta o tirão Não preciso vitamina Tu é louquinha por mim Eu te conheço menina Sou forte, sou carinhoso Entendo de medicina Entende de medicina Vamos por um consultório Pra atender os nossos fãs Queridos do auditório Ou eu gostei do doutor Ou acabou meu repertório Acabou o repertório Quem tem amor Quem tem amor não combate A doutor é um merengue O doutor é um chocolate O povo descase o dinheiro Que o desafio deu um empate A doutor é um pedaço de água Alifose do avão O deor é um pedaço de água Ou eu gostei do avô A doutor é um tremendo A doutor é um salão A doutor é um pedaço de água Ou eu gostei do avô A doutor é um pedaço de água